Vamos falar de outro jogo que aconteceu ontem também e que culminou com a saída do Flamengo na briga pelo título definitivamente. Fortaleza tem chances remotas matemáticas, mas ainda tem. Podemos dizer que vai feliz 2025 já para as duas equipes? De acordo com o Felipe Luiz e o Vodanão, né? Eles querem que os times ganhem o máximo de pontos até o final do campeonato. É claro que vai existir ali a distância entre aquilo que o treinador verbaliza na imprensa e o que se trata dentro do clube em termos de planejamento para a próxima temporada. O Flamengo tem uma eleição no meio disso tudo, não custa lembrar disso. Mas ontem acho que foi um jogo de um Flamengo que foi melhor que o Fortaleza se a gente pegava os 90 minutos. Principalmente quando teve ali o 11 contra 11, o Pulgar era expulso aos 21 do segundo tempo. Estava até fazendo um grande jogo o Pulgar até ser expulso. A ideia dos quatro atacantes era difícil quando a gente olhou a escalação imaginar que o Flamengo fosse render a esse ponto. Mas eu acho que isso foi um problema, Lino. O Flamengo foi muito bem marcando no campo de ataque, ele foi muito bem superando a pressão do Fortaleza quando o Fortaleza tentava pressionar a saída do Flamengo. Mas quando se aproximava da área do Fortaleza, era muita gente que conduzia a bola, era muita gente que acelerava antes da hora. Arrastou demais. E o time tomava a decisão errada. Se aproximava da área, controlava, empurrava o Fortaleza para trás e acabava tomando a decisão errada. Apesar disso, poderia ter vencido o jogo. Bruno Henrique finaliza uma bola na trave. Teve uma ótima chance pro Gerson no segundo tempo. Teve uma ótima no primeiro tempo, ainda uma chance pro Gabriel. Verdade, que ele finaliza em cima do goleiro. E depois que estava com a menos, teve mais chances que o Fortaleza. Foi. Dois contra-ataxas, tem um gol que o Alcaraz perde que ele poderia ter feito. E ainda tem uma outra finalização do próprio Alcaraz. Essa jogada aí bem construída pela direita. Quando o Pulgar ainda estava em campo, o Michel perde essa oportunidade. Fiquei um pouco decepcionado com o Fortaleza ontem. Pela postura de... Uma coisa é você marcar atrás pra sair no contra-ataque. Outra coisa é você só fazer isso, ver que não tá dando certo isso e continuar fazendo isso. E quando tem um jogador a mais, tem a bola, não conseguir criar. Esse foi o Fortaleza. O Fortaleza teve duas chegadas perigosas em 90 minutos. É muito pouco pra campanha que faz dentro do Castelão. É que esse é o jogo do Fortaleza, né? De certa forma, o Flamengo fez o jogo do Fortaleza e ele não teve a altura de superar um adversário que deu pra ele o que normalmente ele gosta, né? Que é campo, espaço. Mesmo o Flamengo se precipitando tanto, o time do Fortaleza não aproveitou, não conseguiu usar esses espaços. Agora, o jogo abriu a contagem regressiva pra despedida do Gabriel do Flamengo, né? Ah, é? Ele voltou ontem. Ele voltou ontem, foi substituído no intervalo, foi discreto, nada de excepcional no jogo. Teve só por essa jogada em que ele não tem uma finalização tão precisa. Ele foi discreto, mas as manifestações foram efusivas. Nas ruas, elas foram bem efusivas. Mas tá aberta a contagem regressiva pra despedida dele do Flamengo. Tem domingo agora no Maracanã contra o Internacional, sai pra jogar com o Criciúma e no outro domingo contra o Vitória. Vamos ver como é que vai ser o último aumento dele. É, acredito que haverá um aumento, né? A última dança, né? Deve ser substituído pela última vez, ou indo pela última vez. Ontem até me surpreendeu, assim, pode ser alguma coisa física. Confesso que eu não vi a coletiva do Felipe Luiz depois do jogo. Não falou sobre o tema. Ele não falou sobre o tema, né? Não sei se foi algo físico, assim, alguma coisa planejada, porque ele ficou dois jogos de fora da equipe. Mas me chamou a atenção ele ter sido a primeira opção pra sair. Ele sai a sacada no intervalo. No intervalo. Pra entrada de mais um meio campista, né? O Flamengo coloca mais um jogador... E traz o Plata pra jogar um pouco mais... Isso aí. Traz o Plata pro centro, adianta o Gerson e entra o De La Cruz, que até entra bem no jogo. Pro Flamengo ter, justamente, mais jogadores com poder de articulação. E até funciona. O Flamengo volta um pouco melhor no início do segundo tempo. Tem aquele chute do Gerson que a gente viu ali. Mas acho que foi um jogo ali de pouca contundência do Flamengo. E de demora pra tomar as melhores decisões perto da área, apesar de ter jogado melhor que o Fortaleza. Bom, tá registrado, então, esse 0x0 de Fortaleza e Flamengo também, que estão mais ou menos esse clima aí do telão. Feliz 2025, embora os técnicos mantenham os seus discursos em relação aos jogos, que vão tentar uma melhor posição, pra o Cascalinho ser diferente ali no final do Campeonato Brasileiro. E porque eles são competitivos, é o estilo deles. Não, tá certo, tá certo. Mas, assim, em termos de calendário, já estamos no clima de 2025. E esse negócio de relaxar em final de ano dá um azar no Flamengo, é bom jogar. Melhor não, melhor não.